Oi todo mundo! Gente, seguinte, minha Fifth Harmony está viva! Isso mesmo, elas andam aí meio sumidinhas, postam coisas esporádicas solo nas suas redes sociais, mas aí a gente vem e se depara com este lag. Elas fizeram aí um ensaio para a Billboard, acho que é dos Estados Unidos isso, bicho, com certeza, porque no Brasil a gente não tem essas coisas maravilhosas. Então as cenas fizeram esse ensaio, e aí eu quero ver aqui com vocês, vamos comentar as fotos, bicho, vamos comentar, começando, deixa eu ver aqui, começando por Bolinho Ali, o que é isso? Eu queria entender o ser humano que viveu dessa, como é que existe este hino de pessoa, é um hino. Para a telespectadora, se você quer o quê? Se vestir bem, olhe para uma foto da Ali, se você quer ter uma maquiagem maravilhosa, parecendo que é o seu rosto mesmo, olhe para a Ali, um cabelo perfeito, olhe para a Ali, apenas isso, bicho. Aí nós temos também a homona da Daina, bicho, que é uma homona, que eu vou dizer a vocês, tá linda, tá linda, fazendo a japonesinha, eu espero que seja, esse negócio de japonesinha, né? Maravilhosa, maravilhosa. E aí fazendo a foto aqui, ó, de menininha de família, ah, eu sou recatada, ah, eu sou do lar. Isso não existe, bicho, meninas de família não existe, todas são de família, porque todas nasceram de um pai e de uma mãe. Aí temos a Normani, porque assim, bicho, ela tá naquela pose aqui, é uma pose o quê? Que você está numa feijoada, você come aquela, dois pratos de feijoada, entendeu? Você enche o busto de cachaça, e aí você se esparrama, assim, e fica botando a mão na barriga. Só que a Normani não tem barriga, bicho. Isso aqui é barriga negativa, ela é uma homona. E aí tem essa outra, que é o quê? A serenidade no olhar de quem não tem uma conta em aberto. Porque eu tenho contas em aberto, você, caro amigo, tem contas em aberto. Isso aqui não tem uma conta em aberto. Se tiver, foi erro do cartão de crédito. E pra completar, né, o waterfall maravilhoso, temos o quê? Essa diaba com cara de anjo, né, que tem deixado a gente, esses tempos, mais ou menos, triste, mas a gente acaba perdoando. Porque, bicho, olha pra isso. Quem vê assim, paralisada numa imagem, não diz, né, que elas andam soltando umas coisas terríveis na internet. Mas a gente ama, a gente aceita, a gente reclama, mas a gente ama. E aí nós temos o quê? Fotos reunidas. Eu quero dar destaque, gente. Ó, a roupa da Daina e da... 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 Da Lauren. Tão normais, tá? Mas pelo menos não estão aquelas roupas cagadas que os estilistas mandam ela usar. Mas eu vou dizer a vocês, destaque aqui pra roupa da... 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 Normani. Enfim, eu achei maravilhoso o look delas. Sandálias maravilhosas, peles maravilhosas, corpos maravilhosos, roupas maravilhosas. Quer dizer, juntando tudo aí, a minha vida toda eu não vou gastar o dinheiro que tá aqui nessa foto. Tá? Não gasto. Aí nós temos outra imagem aqui delas. E aqui a gente vê que todas elas estão com roupas maravilhosas. Gente, eu vivi, eu vivi pra ver o dia que eu ia ver as minhas quatro flores maravilhosas vestidas bem, vestidas para matar, vestidas para ir o negócio de um café, comer um croissant lá em Paris. A Luiz, você já foi em Paris? Não. E pra completar, a gente ainda lançaram um negócio de um videozinho. Tem várias entrevistazinhas passando. E tem elas tirando as fotos. Quer dizer, estou feliz porque assim, estou doente. Posso morrer a qualquer momento. Mas meu Motifor está vivo. Minha Fifth Harmony está viva. E me dá esperança. Muita gente não me deu, não entendeu o meu video, né, que eu tô falando da Lauren, do Ty, da Fifth Harmony e todas aquelas confusões. Muita gente não entendeu. Achou que eu não sou fã de verdade. Bicho, para de pagar esse mico. Para de pagar esse mico. Porque assim, ser fã não é você aceitar tudo que o ídolo diz. Ser fã é você amar o seu ídolo, apoiar o seu ídolo. E quando o seu ídolo vai fazer merda, você diz a ele, bicho, você tá fazendo merda, otário. Mas agora eu quero saber de vocês, gente, o que vocês acharam aí desse ensaio maravilhoso da Billboard com as meninas da Fifth Harmony. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.